Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos a mais um episódio deste incrível podcast Nem de Propósito, Lê Rua Merla, e eu hoje tenho comigo uma pessoa muito inspiradora, ela é uma arquiteta de impacto, e é por ela ser uma arquiteta de impacto que ela se torna tão inspiradora. A Tânia Martins da Home Stories, ela diz, a arquitetura não é só uma obra de arte, a forma de construir casas tem que estar de mãos dadas com o futuro, temos que ter casas mais sustentáveis, temos que ter casas mais eficientes, e a forma como nós construímos as casas é também uma maneira de nós diminuirmos a nossa pegada de carbono e é também uma forma de nós melhorarmos a nossa saúde financeira. Ah, pois é, oh Tânia, tão linda que ela é. Obrigada. É verdade, nós ainda não nos conhecíamos, e eu tenho-te acompanhado também nas redes sociais através do teu projeto Home Stories, e é muito interessante olhar para ti e para lá do que tu escreves é sentir a tua leveza. E do quão a casa é importante para ti e é o teu porto de abrigo, não é? Sim, e eu também tento passar muito essa mensagem, que o espaço onde nós vivemos também reflete muito a nossa forma de estar na vida e aquilo que valorizamos numa casa, mas também a nossa própria casa também nos envolve na nossa forma de viver e de estar na vida e tudo condiciona na realidade, o espaço influencia muito a nossa forma de estar e quanto mais leve estarmos, mais fácil é a nossa vida e o dia-a-dia, faz toda a diferença. Pois faz, aliás, nem de propósito, porque estamos aqui no podcast da Leroy Merlan, o que é que tu achas? Isto era uma coisa, eu não perguntei a mais nenhum convidado, mas só te pergunto a ti, por seres claramente uma arquiteta de impacto, o que é que tu achas aqui deste cenário? Sentes-te bem aqui? Sinto-me super bem, porque está com as cores que eu costumo utilizar, estes tons da maneira clarinha, as plantinhas, muita luz, os tons neutros, está encaixado, eu acho que até o Leroy Merlan deve ser inspirado na alma de tal coisa. Não, mas é... Está muito a minha onda. É que às vezes, para termos boas conversas e para estarmos tranquilos, não basta só a forma como nós nos cuidamos de dentro para fora, mas também tem muito a ver com a com quem é que estamos a falar e onde é que estamos inseridos. Sim. O espaço diz muito da nossa energia e é também fundamental para a conversa fluir e para estarmos aqui criativas a ter uma conversa de impacto. Sim, sim, não só a nossa casa, o nosso trabalho, todo o espaço onde nós estamos condiciona a nossa vida e faz diferença. Então estás bem aqui? Estou, estou muito confortável. Olha, e de facto vamos começar por falar de um tema que é esta tua visão sobre a arquitetura. Quando eu digo que tu és de impacto é o facto de tu não olhares para a arquitetura, tu olhas para ela para lá de uma obra de arte. Aliás, tu dizes mesmo, a arquitetura é uma obra de arte sim, mas essa visão é redutora. Qual é que tem que ser a visão, como é que tem que ser o nosso olhar no que toca a uma casa, à construção de casas? Sim, claro que o arquiteto gosta sempre de fazer uma obra de arte, não é? Porque aquilo que nós estudamos é por fazer algo que seja compensador e realizador do ponto de vista do nosso trabalho, não é? Porque é a nossa assinatura. Só que uma casa, nós arquitetos não podemos olhar para uma casa só como se fosse uma obra de arte, não é? Porque uma casa é muito mais do que isso, uma casa é onde vão viver pessoas que têm vontade, que têm gostos, que têm necessidades, é algo que vai ser construído, é algo que vai ter muito impacto não só na construção, mas também na sua utilização e tudo, e nós arquitetos e os construtores também somos um bocadinho responsáveis por todo o edificado que existe no mundo, não é? Não, e tem conhecimentos que nós não temos. Sim, sim. Sabes, então... Quer dizer, pelo menos tentamos estar informados para passar a maior informação ao consumidor, obviamente. Mas quando tu dizes obra de arte, é no sentido, uma casa não pode ser só bonita? Não, uma casa tem que ser funcional, tem que ser eficiente, tem que ser mais sustentável, tem que ser num espaço onde nós nos sintamos bem, tem que ser aqui um conjunto de coisas, não é só a obra de arte daquele arquiteto, não é? Não é só o arquiteto chegar e dizer, ah, eu fiz esta obra de arte, não é? Tem que ser muito mais do que isso. E essa visão está implementada na sociedade? Não. Não está, porque lá está, há pessoas que querem uma casa, só querem uma casa, não importa como for, nem sequer se preocupam com esta questão também da sustentabilidade e do impacto da pegada de carbono, querem simplesmente só uma casa para habitar. Isto em relação ao cliente? Exatamente, ou depois também temos o outro lado, quer uma casa para ser tchanã e para pronto, para se sentir bem, seja como for, tudo é válido, não é? Obviamente, mas lá está, nós temos que ter esta preocupação de como é que vai ser a minha casa a longo prazo, não é? Ou seja, eu estou a fazer este investimento tão grande agora, isto tem que pensar a nível de sustentabilidade, quantos anos é, como é que vai estar a minha casa aqui a dez anos, que necessidades é que vou ter a nível de manutenção, se vai ser confortável, a nível de climatização, se vou ter muitas necessidades energéticas. Há aqui uma série de conjuntos que nós temos que pensar quando construímos uma casa, não é só construir uma casa, não é só escolher o arquiteto, não sei, escolher o construtor, os materiais, há muito que envolve. E porquê que achas que as pessoas não colocam essas questões de preocupação com eficiência energética? Eu digo isto porque falamos aqui também, e os portugueses preocupam-se muito, e é normal que também o façam, a questão da poupança, das poupanças, não é? De, às vezes, de pouparmos financeiramente. Pensando que, será que as pessoas têm consciência de que uma casa mais eficiente a longo prazo pode ter inúmeros benefícios para a nossa saúde financeira? As pessoas têm essa noção? Estão informadas para isso? Eu acho que há tanta informação hoje em dia que o próprio consumidor perde-se um bocadinho. E porquê que tu sentes quando as pessoas te procuram para construir uma casa? Eu sinto que, como eu partilho muito sobre esta questão da eficiência energética, das espacivales, do consumo energético, da sustentabilidade, as pessoas quando procuram já é com alguma consciência neste sentido, não é? As pessoas já querem que a casa seja pensada mediante estes princípios. têm esta preocupação e esta consciência, mas isto é quase um segmento, não é? Porque nem toda a gente tem ainda esta consciência e esta preocupação, até porque há muito mais coisas envolvidas e é preciso, de facto, o consumidor estar informado para levar a bom porto tudo o que implica fazer uma casa mais sustentável e mais eficiente. Sim, e entender, porque às vezes nós tomamos escolhas que achamos que são as mais acertadas, mas também há aqui um grau de confiança na pessoa que está connosco, ou seja, quando eu digo a pessoa, o arquiteto ou o construtor. Sim, sim. Portanto, também é aqui um compromisso entre as duas partes, não é? Ou seja, esta questão de estarmos mais direcionados para construir casas eficientes, tu sentes que ainda é um nicho de pessoas? Eu sinto que sim, para já, porque há muito, de facto, há muita informação e as pessoas às vezes perdem-se, não é? O próprio consumidor acaba por se perder, o que é que é melhor, não é? O que é que é melhor para a minha casa? E depois, mesmo os próprios profissionais, digo, arquitetos, designers, construtores, nem todos estão a caminhar para o mesmo lado, não é? Por exemplo, a parte da construção, o próprio construtor, o próprio empreiteiro, ainda se faz as coisas muito à antiga. Que é como? Que é uma construção eficiente, é uma construção que não é eficiente para ser sustentável e para ser eficiente a nível energético, por exemplo. Financeiramente, até pode ser interessante a curto prazo. Mas às vezes... E às vezes até não. Às vezes até não. Às vezes é uma questão do projeto ser bem pensado desde raiz e que a casa seja bem construída com aquelas especificidades que foram feitas em projeto. Às vezes é só isto. Nem quer dizer necessariamente que seja mais caro. Obviamente que há alguns investimentos que têm-se de fazer e opções, não é? Já lá vamos falar disso também. Exatamente. Lá está. Aqui a questão que eu acho que é o grande problema é esta desinformação que ainda está mesmo no ramo da construção e o não querer evoluir, não é? A nossa mão de obra ainda é um bocadinho antiquada. E aqui o trabalho dos arquitetos é importante para passar informação a estes construtores? É muito importante. Pois. É o vosso papel, não é? É muito importante. E obviamente às vezes estamos ali a quebrar um bocadinho a cabeça para levar as nossas ideias à avante, não é? Porque às vezes os construtores dizem assim, ah lá de um arquiteto com as suas manias, porque nós queremos sempre fazer as coisas de maneira diferente, não é? Também por uma perspectiva de melhorar. E às vezes é um bocadinho difícil esse desafio, não é? Sim, mas tudo se faz e com conversa e há pessoas que já estão muito mais abertas a fazer as coisas de maneira diferente, mas ainda há muita desinformação nesse sentido. E eu acho que é importante tu dizeres isso ao construtor, não podemos olhar para uma casa só como uma obra de arte. E quando eu digo que tu és uma arquiteta de impacto é porque pensa muito para lá disso. E essa também tem que ser a missão tua como arquiteta e de todos os arquitetos, que é fazer aqui um casamento entre as necessidades do cliente, as necessidades do cliente, as necessidades do ambiente, do planeta, a saúde financeira e tudo mais. Sim, tudo isso. Portanto, mas cabe-nos a nós também clientes estarmos informados para essas questões. Até para o cliente exigir isso ao construtor. Exatamente. E por isso é que tu também estás aqui hoje, que é no fundo, não, este podcast é muito interessante também para nós e seguramente com muitos construtores, arquitetos, clientes que nos estão, e pessoas que querem construir casas ou remodelar casas, depois desta conversa vão claramente sair mais ricos. Até porque o tema de hoje é muito focado na pegada de carbono, que é a nossa pegada ambiental no mundo, e de facto a forma como construímos a casa e como vivemos nela pode contribuir para diminuir essa pegada. Sem dúvida. Queres-nos explicar um conceito geral, é o que é que significa a pegada de carbono e como é que o trabalho do arquiteto e do construtor pode contribuir para diminuir essa pegada? Olha, para teres noção, não sei se tiveste noção, mas cerca de 35% da pegada de carbono é do setor da construção. 35% é muito. Nós pensamos sempre que o que tem mais impacto é o transporte, pronto, é todo esse setor, mas a construção também tem um grande impacto negativo, não é? Claro. E muitas vezes nós associamos mesmo esta porcentagem à construção, à face de construção, aos materiais utilizados, e às vezes não é só isso. O grande problema dos edifícios é depois na utilização, na vida útil do edifício. Aí é que está o maior impacto é a utilização dos edifícios, nem é tanto na construção. Dá-me um exemplo errado, que não seja bom. As necessidades que tu tens de climatização nos edifícios, tu hoje em dia, por exemplo, em Portugal então, é drástico, não é? Qualquer casa no inverno é fria e é desconfortável, tem muitas necessidades de aquecimento. Aliás, nós falamos sobre esse tema num dos episódios, falamos da questão da pobreza habitacional e da pobreza energética, e falamos precisamente disso. Exatamente. Portugal não está preparado. E porquê que tu tens tantas necessidades de aquecimento? Porque as casas foram mal construídas, não têm isolamento, não têm umas boas janelas, tem tudo a ver com, ou seja, nós construímos casas, muitas casas, não é? Nós temos muitas casas em Portugal, mas a porcentagem de casas eficientes e que não tenham tantas necessidades de climatização é muito pouca, é uma porcentagem muito pouca. Claro. Portanto, falaste aqui da questão da construção e no que toca ao nosso papel, enquanto estamos a viver na nossa casa. O que é que nós podemos fazer para diminuir essa pegada? É construir bem, não é? É tentarmos procurar informação para que possamos construir as nossas casas de uma forma mais eficiente, para não ter tantas perdas energéticas. Se já vivermos numa casa, em que, obviamente, sei lá, agora acabei de comprar uma casa e não vou fazer grandes obras nos próximos tempos, não é? Há pequenas coisas que se podem fazer para diminuir o impacto, por exemplo, há muitas perdas nas pontes térmicas. Pontes térmicas é aquelas zonas das casas em que não há qualquer tipo de isolamento. Por exemplo, as caixas de estor. As caixas de estor passam a muitas trocas de temperatura, o que faz com que haja muitas fugas. E então tenhamos mais necessidades de aquecimento ou arrefecimento, falo-me nas duas casas. Por exemplo, isolar as caixas de estor é algo que se pode fazer relativamente fácil, não tem muitas obras, e que já melhora bastante o comportamento térmico da casa. Olha, vês? Uma coisa simples. Nós às vezes não pensamos nisso. Dá-me mais exemplos. Por exemplo, mudar a castelharia. Muitas pessoas mudam, é daqueles investimentos que se faz para melhorar o conforto térmico da casa, é mudar a castelharia. Mas às vezes não é só mudar a castelharia. É preciso escolher as melhores janelas, é preciso perceber como é que é a instalação das janelas, porque tem que ser uma instalação bem feita. Não é só chegar ali, tirar a janela, colocar, a parafusar e pôr um cordão de silicone, por exemplo. Porque vai entre a janela e este cordão de silicone, vai sempre também, é uma ponte térmica, por exemplo. Lá está. Como é que eu sei isso? O construtor tem que saber. Exatamente. E o arquiteto tem que dizer ao construtor. Pronto. Olha. Só que às vezes o consumidor contrata diretamente a empresa de janelas. E lá está. A empresa de janelas também tem que estar consciente e informada de como é que é a melhor instalação de umas janelas. Porque é assim, o cliente faz um bom investimento em umas janelas, porque ainda é um grande investimento, e depois gastou dinheiro em umas boas janelas, só que depois a eficiência da casa fica comprometida porque a instalação não foi devidamente feita, porque passa ar, porque não foi totalmente estanque. Então isto não é só um trabalho do construtor e do arquiteto. É de tudo o que está envolvido na construção. É de tudo e é também, há aqui um trabalho mesmo de grande responsabilidade nossa em questionar. Também. Sabes? Só que a maior parte não se acaba por confiar, porque lá está. Às vezes não temos, o consumidor, eu também falo como consumidora, não é? Às vezes não temos tempo de pesquisar tudo, porque não é só sobre as janelas. É sobre as janelas, é sobre isolamento, é sobre qual é o melhor pavimento, é sobre se põe a parede em gesso cartonado ou põe em estuque, qual é a melhor tinta. É muita informação. Mas, por exemplo, eu estou agora a colocar-me como cliente que necessitaria de fazer algumas remodelações em minha casa. Uma das coisas que eu acho que pode ajudar é mostrar esse interesse a nível de eficiência energética e impacto ambiental. Ou seja, colocar mesmo essa questão, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista de eficiência energética. E nós também fazendo a pergunta, também sentimos a resposta. E se não estás contente com uma resposta, tens de ir à procura de outra. E eu percebo, é um grande desafio, mas é também uma grande responsabilidade. Eu falo por mim, que é, nós às vezes queremos que alguém nos resolva as coisas. E pensamos que, olha, com este arquiteto, com este construtor, pronto, já o contratei, já está tudo feito. Não, não está. É preciso questionar-nos. É preciso esta questão de questionar isto. Sim, sim, sim. Para termos casas eficientes e energéticas, como estamos atualmente em Portugal, tem que haver essa reflexão. Coisa que, por exemplo, já não acontece tanto, ainda há bocado que estávamos a falar, nos países nórdicos, que tu és uma apaixonada pela arquitetura e pela construção nórdica. Há coisas que já estão ali estabelecidas. Sim, por exemplo, nos países nórdicos é impensável fazer uma casa sem um sistema de ventilação forçada. Porque em Portugal só parece que se começa a falar disso. Um sistema de ventilação forçada é um aparelho que se coloca numa casa que faz... Nós temos as ventaxes, as famosas ventaxes na... Ventaxe são os tratores das casas de banho, para extrair o ar, a umidade, os banhos. Mas aquilo é uma coisa mínima, aquilo não faz praticamente nada. Enquanto tu nos países nórdicos tens um sistema de ventilação que faz a extração do ar saturado e faz a insuflação de ar limpo na casa. Então há uma renovação constante do ar. Então tu tens sempre ar saudável em casa. E depois isto diminui problemas de umidade, condensação, deixas de ter bolor em casa, mofo... Não tens nada destas coisas em casa, porque há um sistema que te renova o ar. Não, e o sistema já está montado para ser assim. Sim. Eles já pensam numa casa com este sistema. Lá está. Portanto, nós, para implementarmos um hábito, e se também queremos ter casas mais eficientes e sustentáveis, temos que estar informados. E é também, nesse seguimento, o teu trabalho, é muito interessante, porque o teu trabalho como arquiteta é também avaliar as necessidades de cada cliente e ter sempre esta preocupação ambiental, e nem de propósito, aproveitando também este modo. Falamos aqui agora de um conceito no qual tu és certificada, porque tens sempre esta preocupação onde não é só construir, é construir a pensar na durabilidade das casas, no conforto das pessoas e no impacto ambiental que vai ter. E tu certificaste num conceito, que é o conceito da Passive House, que de facto tem esse propósito e esse posicionamento, que eu acredito, eu posso dizer-te que não conhecia o conceito, e quando comecei a ver o teu trabalho, achei fascinante esta tua abordagem e o quanto isto traz benefícios para todos. Portanto, queres explicar-nos porquê esta necessidade de te certificar, se foi difícil ou não, e porquê que este conceito de Passive House ainda não está muito, ainda não é muito conhecida em Portugal. Ou se calhar é, queres ver quem é? Não. Não é, pois não. Não é, não é. Eu não conhecia. Com muita pena minha, não é. Olha, eu desde que fiz a certificação, eu olho para mim... Pronto, eu como arquiteta, eu tinha esta preocupação já na minha vida, no meu estilo de vida, nesta preocupação com o meio ambiente e com o futuro do nosso mundo, até porque uma pessoa depois de ser mãe coloca aqui uma série de questões, e eu pensei, ok, eu como a minha profissão, o que é que eu posso fazer para melhorar ainda mais o meu impacto de forma positiva, não é? Como é que a minha profissão, que é uma área que tem tanto impacto negativo, não é? Que tem uma grande pegada de carbono, como é que eu posso... Claro que eu não vou mudar o mundo, obviamente, mas como é que eu posso contribuir? E eu já tinha estudado um bocadinho deste conceito na Universidade da Passive House e fui relembrar o conceito e foi então que vi uma certificação, ok, vou fazer, faz todo o sentido, é algo que eu acho que, até porque uma pessoa tem que estar sempre a aprender e a estudar, não é? Como estávamos a falar, e pronto, então fiz a certificação, e posso dizer que depois da certificação parece que tudo o que eu aprendi até agora sobre arquitetura... Estava errado. Eu não digo que estava errado, não é? Mas para mim agora, pensar na arquitetura é uma forma completamente diferente do que eu pensava. É um bocadinho estranho dizer isto, não é? Porque eu tive tantos anos, cinco anos, universidades de arquitetura, mas esta forma de pensar uma Passive House faz-nos questionar muitas formas de nós pensarmos mesmo para a arquitetura, porque não é só desenhar uma casa, é pensar na parte de, obviamente, da orientação, da melhor orientação, ver a questão dos ventos, ver a questão do sombrimento, do envolvente, mas também pensar na parte da eficiência da planta em si. Por exemplo, a parte das casas de banho e das cozinhas estarem mais juntas para não haver tantas perdas nas tubagens, a climatização não estar muito distante para não haver tantas perdas de calor, tudo isto faz parte da eficiência da casa, não é só escolher o material se respeitar o sustentável, nem colocar o sistema de ventilação, é tudo isto, tudo isto tem impacto no projeto de uma casa. A infraestrutura também, percebes? Sim, é construir uma casa pensando que ela está a habitar na terra. Exato. Ou seja, e que forma é que eu consigo olhar para uma casa mediante as necessidades do cliente, mediante a localização da casa, o terreno onde está, as árvores, a exposição soar, e que forma é que eu consigo fazer isto o mais eficiente possível? Sim, porque é construir uma casa dentro de uma casa-mãe, que é a natureza. E de forma é que eu posso prolongar a vida útil desta casa com o mínimo de necessidades energéticas e de manutenção também. Sim, porque o terreno nunca é teu. O terreno, nós estamos aqui de empréstimo. Nós pagamos sempre o IMI, portanto é sem estar. E se não, o terreno não é teu no sentido de que o terreno, nós estamos aqui por empréstimo. E é importante respeitarmos isso, como te disse, não é o nosso respeito. Certo. E esses ensinamentos não te foram dados na universidade. É importante apostar nessa parte de educação nas universidades? Ou já existe alguma cadeira para essa formação? Na minha altura existe muito pouco. E era um bocadinho também por vontade do aluno. Por exemplo, no meu curso tinha uma cadeira que era construção sustentável, mas esta, e foi onde eu abordei os princípios passivais. Mas esta cadeira é opcional, portanto nem toda a gente vai para esta disciplina, pronto. E hoje em dia acho que ainda é um bocadinho assim, cá por ser opcional. Tem que ser obrigatório. Tem que ser só que depois, lá está, como é um conceito, é como se as universidades não quisessem estar a limitar o aluno. Estou-me a fazer entender. A limitar a mente do arquiteto. Eles terem a maior liberdade criativa possível. Pronto. Sim, mas será que a criatividade não tem que estar de mãos dadas com a natureza? Eu acredito que sim. Eu acho que sim, mas é a minha opinião pessoal. Sim, mas é uma opinião válida. Eu estava aqui já a imaginar, a dar um módulo de passivais na faculdade. Ah, mas há pessoas muito mais experientes do que eu para dar esse módulo. Ou seja, mas já estava a imaginar, era muito interessante. Sim, mas é uma pena que não seja mais abordado, porque há muitos alunos que saem sem saber se quer. E quem diz passivais diz outros conceitos também ligados à sustentabilidade. Por isso é que estas conversas são ótimas. Já estamos a acionar aqui gatinhos para as pessoas pensarem, olha que interessante. Mas é, mas é. E agora faço-te esta pergunta, há quanto tempo é que tens esse certificado, esse conceito? Há dois anos. Há dois anos. O que é que mudou em ti como arquiteta a partir daí na construção das casas? Tudo. A minha forma de projetar mudou completamente. Aliás, eu agora, mesmo que o cliente não queira fazer uma certificação passiva-alse, para mim é impossível projetar uma casa sem aplicar os princípios passiva-alse. Então, vamos lá entender o que é que são estes princípios de passiva-alse. Porque vamos estabelecendo aqui quase uma diferença entre o que é que é passiva-alse e as construções tradicionais. Ou seja, quais são as grandes diferenças? Então, uma passiva-alse é uma casa, pode ser uma casa completamente normal, pode ser no sistema construtivo que o cliente quiser, pode ser alvenaria, pode ser light, a sleve, pode ser madeira. Há aqui uma, o que importa aqui não é o sistema construtivo, mas sim os pormenores construtivos. Em que a passiva-alse tem cinco conceitos, não queria dizer bem conceitos, cinco princípios. A passiva-alse tem cinco princípios que têm que ser cumpridos criteriosamente. Claro. Posso dizê-los assim muito rápido? Claro que sim. Um deles é o isolamento térmico. Uma passiva-alse tem que ter um isolamento térmico todo contínuo, não pode existir interrupções. Quando passamos de uma parede, por exemplo, para a cobertura, não pode existir uma... Quer dizer, pode, mas estamos aqui a abrir uma ponta térmica e isso depois vai ter impacto na eficiência do edifício, da casa. Portanto, o ideal é minimizarmos isso. Portanto, um isolamento térmico todo contínuo pelo exterior. Porque pelo interior é mais difícil, porque temos pilares, vigas e é muito mais difícil. Portanto, o isolamento térmico pelo exterior. Depois são as pontas térmicas, evitar pontas térmicas. Pontas térmicas é onde não existe qualquer tipo de isolamento, portanto, vai existir muitas perdas de aquecimento ou arrefecimento da casa, que é o que acontece na medida das nossas casas. Quando, por exemplo, nós à volta da janela temos aquele dolor ou aquela... Sim. É porque existe ali um ponto térmico, um ponto de condensação. Pronto. Se isolarmos isso termicamente, a partida fica resolvido, porque há menos essas perdas de calor. Então, temos isolamento térmico, as pontas térmicas, as janelas, tem que ser janelas certificadas passivais. As janelas certificadas passivais não é assinada de outro mundo e qualquer... Pronto, as empresas de castelharia do nosso país conseguem nos fazer. Conseguem. Sim, não é nada XPTO nem nada de outro mundo. Mas só alguns cuidados tem que se ter numa castelharia passivais. Tem que ter, por exemplo, o espaçador entre o vidro duplo, normalmente é em alumínio e tem que ser em PVC, porque não faz sentido ser em alumínio, porque o alumínio é altamente condutor, portanto, vai sempre existir uma ponta térmica. Estás a ver? Se olhares para as janelas da tua casa... Não, eu quando chegar hoje a casa... Pois bem, vais ver tudo isso que eu não gosto. Eu vou ter outra visão. Mas se olhares para as tuas janelas, dentro do vidro duplo, à volta, vais ter uma faixa cinzenta que é de alumínio e idealmente tem que ser branca porque é em PVC. E isto aumenta muito mais a eficiência de uma janela, mas ela fica muito mais eficiente nesta inquidado e no propósito dela, que é isolar a casa. E para além desta questão, isto é só um pormenorzinho de uma janela? Não, isto é um pequeno grande pormenor que a longo prazo se vai repercutir na nossa fatura mensal. Completamente. Não, é que imagina, outra das perguntas que eu te queria fazer a seguir, mas gostava que terminasse os cinco pontos, é a questão do investimento, se compensa ou não, porque claramente que a médio e longo prazo, financeiramente, vai compensar imenso. Mas repara, nem é tanto... Qual é a dificuldade de substituir este espaçador de alumínio para PVC? PVC tem a mais barato. Percebes? Às vezes... As pessoas não sabem. Claro! É isso. As pessoas têm que ir à tua página, onde stories, e ouvir este podcast novamente, porque a questão é sempre a falta de informação. Sim, porque se o consumidor estiver informado e pedir... Pedir! O produtor vai acabar... O produtor ou o construtor vai acabar por... Também tem que se atualizar e tem que alterar. Porque tu, hoje em dia, chegares a uma empresa de castelharia e lhe pedires um espaçador em PVC, eles vão-te mandar dar uma volta e vão dizer que é muito mais caro. Porquê? Porque a produção não está feita assim. E não é. Não é necessariamente. É mais caro porque a produção é quase em série, que já está quase tudo com o espaçador em alumínio, e para estar a mudar para PVC, obviamente tem alterações na produção. Estás a ver? Quais são os grandes mitos que existem na construção de casas? Ai, há muitos. Não vou dizer agora. Podes mudar assim, dois ou três. Tens assim, alguns assim, chocantes que não são assim tão caros, não há assim tanto investimento. Olha, tenho muito bom. Qual? Tenho muito bom. Por exemplo, uma coisa que se faz muito no nosso país, que são as pedras soleiras nas janelas. Que também tens na tua casa. Quando chegares a casa vais ver, tens aquela pedra que vai do exterior para o interior, que é onde assenta a janela. Certo? Pronto. Esta pedra é uma grande ponta térmica. Porque, por exemplo, é uma pedra que é altamente condutor e que é por onde passa todo o frio que vem da rua e que vai chocar com o calor que está em casa e que muitas vezes faz um ponto de orvalho e começa a ter umas gotinhas de água. Porque é um ponto de condensação. E isto está em todas as janelas. Não seria grave se esse mostró no meu canal. Mas estamos em todas as janelas da casa. E isto é algo que é feito na construção, mas que é desnecessário. Porque não acrescenta nada à casa. Só tira. Certo. Diminui. Percebes? Percebe. E isto é uma coisa que está tão enraizada na nossa construção, que às vezes é difícil nós incutirmos isto ao construtor ou ao cliente, ou seja, pronto, a quem está envolvido na construção da casa, que de facto não é preciso daquela pedra soleira, que há outras soluções que se pode fazer e evitarmos aquela ponte térmica. Portanto, falando dos cinco princípios, recapitulando. Ok, voltando aos cinco. Eram as janelas, a ventilação mecânica, que eu estava a falar que existe nos pisos nórdicos e as tanquidades ao ar. A casa tem que ser... Então são três. São cinco. Isolamento térmico, pontes térmicas, janelas certificadas, ventilação mecânica forçada, com recuperador de calor, de preferência, e estanquidade ao ar. Muito bem. Estes são os cinco princípios. Então, a minha pergunta é, que as pessoas lá em casa também nos estão a perguntar, ok, isto compensa ambientalmente, claro que sim, e financeiramente? Porque a grande dúvida é... Sim. Não é muito mais caro? Sim. Posso dizer que não é muito mais caro se for implementado desde o projeto. Ok. Sim. Obviamente que temos que, por exemplo, investir num sistema de ventilação mecânica, mas se calhar não precisamos de colocar cinco aparelhos de ar-condicionado. Claro, ou seja... Porque um aparelho de ar-condicionado consegue reclimatizar a casa, porque não tens tantas perdas. Sim, ou seja, é termos aqui a clara ideia de... é um pensamento a médio e longo prazo. Portanto, claro que compensa, para além de compensar financeiramente, casas mais sustentáveis, mais eficientes, amigas do ambiente... E muito mais confortáveis. Só o facto de não teres casas com humidade e cheiro amor fibulor... E com isto outro tema, saudáveis. Sim, sim. Uma casa saudável. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Agora, lá está, para quem não tem uma passiva, deve estar a pensar, epá, mas eu não tenho uma passiva, então e agora? Eu também não tenho e adorava ter. Ou seja, o que é que então nós, para diminuir a nossa pegada de carbono, e já que não temos ainda uma passiva, o que é que nós já podemos fazer no nosso dia-a-dia para tornar a nossa casa mais eficiente? Já deixo aqui alguns exemplos. Queres realçar mais um ou dois? Primeiro, aquilo que podemos fazer sem grande impacto a nível de obras seria iluminarmos algumas pontas térmicas da nossa casa. Por exemplo, eu na minha casa tinha essas... A minha casa é muito antiga e eu remodelei. E quando eu remodelei, infelizmente, não tinha estes conhecimentos de passiva-alse. Ainda assim, eu fui fazendo algumas coisas para diminuir, por exemplo, as pontas térmicas. Porque sendo uma casa antiga, tinha muitas. Nem sequer tem isolamento. Já termo uma parede dupla com caixa da janela já nem é mau. E então, na zona das janelas, por exemplo, se reparares mais na construção antiga, na zona das janelas temos uma reentrancia na parede. A parede é mais fina por baixo da janela. E isso é uma grande ponta térmica. E o que é que eu fiz? Isolei a parede e a pedra. Com isolamento térmico, fiz uma estrutura em engenso cartonado, lã de rocha e iluminei, por exemplo, em todas as janelas, essa ponta térmica. Tu deves ter pessoas que te contactam, não só para construir, mas para dar essas dicas. Sim. E tu implementas? Sim, tem muitas mensagens. Aliás, em todos os nossos projetos de remodelação, nós tentamos sempre implementar, por exemplo, o cliente tem um quarto que é virado a norte, que tem muita umidade. Nós tentamos logo isolar essa parede com o isolamento térmico. Ou, por exemplo, as marquises. Nós aproveitamos muitas marquises para ampliar uma sala, para ampliar uma cozinha. E a parede da marquise é uma parede muito fininha, porque é uma parede de varanda, não é? Inicialmente, no prédio, que é uma parede de varanda. Não tem isolamento nenhum. É um tesouro simples. Então, nós isolamos logo aquilo. Fica logo previsto em projeto isolar aquela parede da varanda para não existir tantas perdas depois no projeto final, por exemplo. Eu agora estava aqui a divagar na maionese e estava aqui a pensar. Estava também muito pensativa. Nem de propósito. Estou aqui e eu a pensar, bem, uma grande ideia, não sei se cagaram a ler o Lama e o Lama até já pensou nisso. Já viste o que é que é? Vocês os dois juntavam-se? Não, para transformar as casas em passive house. Era um projeto muito interessante. Era muito interessante. Uma coisa é construir, ok? Mas, assim, olhar para uma casa e, porquê não, transformá-la numa passive house em construção de um mundo melhor. Não, era um projeto... Sim, pelo menos implementar alguns princípios que são possíveis. Não era. Daria uns episódios muito interessantes. Isto já era eu aqui a viajar. Não, porque... Pelo menos para passar a informação e para chegar a mais pessoas, porque há muitas pessoas que não têm esta consciência e esta preocupação. Certo, mas olha, eu acho que isto é um trabalho nosso, de responsabilidade de estarmos informados. É um trabalho dos arquitetos. É um trabalho dos construtores. Sim. E é um trabalho de todas as empresas que estão ligadas à área da construção, como tu agora... Completamente, sim. E para haver a mudança, eu acho que passa muito pela informação e a questão da educação. Acho que também aqui uma mensagem muito importante que tu deixaste no ar, que na verdade, no final de contas, o que tem que nos levar a estas conversas é levarem-nos à reflexão. Sim. Que é fundamental, que é o primeiro princípio para tomarmos uma mudança. Mas a verdade é esta. Falávamos aqui, quando falamos de casas eficientes, são casas obviamente saudáveis. E eu até queria entrar aqui num ponto, porque acompanho-te e adoro, ou seja, adoro o teu trabalho, mas depois também ver que o teu trabalho está muito alinhado com a forma como tu vives. Ou seja, tu respiras os princípios do teu trabalho, a paz, a tranquilidade, o cuidado, o respeito, e isso vê-se na tua casa. A casa é também um porto de abrigo e até que ponto a casa também não é fundamental para promover a nossa saúde mental. Porque quando falamos em eficiência de casas, falamos em casas mais saudáveis, e se falamos em casas mais saudáveis, falamos em pessoas mais saudáveis. Sem dúvida. Tu sentes isso, esse equilíbrio, essa relação entre uma casa leve e o teu equilíbrio emocional? Até na forma, por exemplo, tenho duas meninas pequeninas, não é? E até a forma de as educar e o facto de, por exemplo, não ter muita coisa, muito ruído visual, muitos brinquedos, muita coisa, não é? Que acaba por até atrapalhar a nossa vida no dia-a-dia, não é? O facto de termos muita coisa para arrumar, muita coisa desarrumada. Quanto mais coisas temos, mais estressados ficamos. Sem dúvida. E isso tudo tem impacto também no nosso dia-a-dia. Portanto, eu acho que uma casa com... Lá está o minimalismo, não é? O mínimo dispensa, obviamente, que nós hoje em dia não temos... É difícil vivermos exatamente com aquilo que necessitamos, não é? Porque há sempre mais qualquer coisinho, não é? Eu estou sempre a destralhar a minha casa e estou sempre... Mas onde é que isto tudo aparece? E o que é certo é que as coisas vão aparecendo. Sim, mas isso também... O minimalismo também é isso, é vivermos com o essencial, mas também estarmos abertos e disponíveis a deixarmos entrar algumas coisas. Sim, exato. Nós temos que respeitar o fluxo, é entra, sai. Porque tu dizes mesmo, eu adoro plantas, adoro tons neutros, adoro funcionalidade, adoro ambiente, adoro minimalismo, porque tudo isto contribui para me sentir em paz e harmonia. E a verdade é esta, eu antes de começar a trabalhar, e eu tenho a minha sala que é também, a verdade, é o meu escritório, mas eu não consigo começar a trabalhar sem ter a casa arrumada, sem ter o maior licencial, sem ter a casa arrejada, sem ter as condições certas para começar a trabalhar. E aqui esta questão do minimalismo, que é ter o essencial, é ótimo para a nossa mente estar focada naquilo que importa. Completamente. Não é? Para mim é muito mais importante chegar ao final do dia e brincar com as minhas filhas do que estar a arrumar a casa. Completamente. E esta questão também que tu falas, a funcionalidade de uma casa, que é, ok, tudo o que eu tenho tem que ter uma função, não pode ser só uma obra de arte. Exatamente. Tem que ter um propósito. Pensas isso em relação à forma, porque tu também és decoradora de interiores. Sim. Estadia a funcionalidade, também é um princípio de sustentabilidade. Completamente. Aliás, nós quando fazemos os nossos trabalhos de, e já aconteceu algumas vezes, nós apresentamos o projeto ao cliente e ele assim, ah, mas eu sinto que falta ali mais qualquer coisa, ou sinto que está muito vazio. E a nossa resposta é sempre a mesma, que é, ok, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer assim um projeto, iniciamos assim, e depois no final, se vocês ainda sentirem que falta qualquer coisa, nós acrescentamos, sem qualquer problema. Mas nós preferimos começar do menos, e depois se for preciso acrescentamos, do que estarmos a pôr muita coisa, a encher muita coisa, só porque sim, sem fundamento, sem um objetivo, e depois é que fica muito cheio e não fica harmonioso. Então nós preferimos ter começado do mais simples para o mais complexo. Sim, até para nós sentirmos a casa. E sentimos se necessitamos mesmo daquilo. Oh. Porque já acontece quase sempre, realmente está bem assim, não, não vamos expor mais nada. É muito interessante a tua consciência e o teu lado cuidador com os teus clientes, está bem, não, a série cede valor, que é tu preocupas-te, não, porque o dinheiro é importante e que bom que nós temos que trabalhar, nós temos que ganhar dinheiro com uma coisa que amamos fazer, mas quem tem a visão do propósito, olha, não propósito, mas quem tem a visão do propósito e do bem-estar, todas as escolhas que tu vais dar, não é pensar no dinheiro que tu vais ganhar, mas é no impacto positivo que vais gerar na aquela pessoa. Sim. E dando a informação certa. Tu dizes aqui outra coisa, tu és mãe de duas meninas lindas, eu acho que as pessoas gostam de te seguir pelas tuas, pelo facto de seres uma arquiteta de impacto, mas também pela forma como tu educas as tuas filhas. E tu disseste uma coisa que é, disseste há tempos, porque ser mãe levou-me para a sustentabilidade. O que é que tu queres dizer com isto? Porquê? Porque o que eu senti, que depois de ter sido mãe, parece que parei e pensei, uau, mas que mundo é este em que as minhas filhas vão crescer? E mais, não só pela questão da sustentabilidade, mas também pela questão do consumismo, que é, nós hoje em dia queremos ter tudo e tudo é fácil ter, tudo está muito mais acessível e isso era uma coisa que me preocupava, eu não queria que as minhas filhas crescessem com aquele pensamento ou sentimento de que posso ter quase tudo, tenho acesso a tudo e isso era algo que me preocupava. Então eu quase, eu mudei também muito a minha forma de pensar sobre as coisas, também isso, que exemplo que eu quero ser para as minhas filhas, não faz sentido eu estar a comprar, sei lá, muita roupa, quando nem sequer preciso dela, compro só porque gosto, quando na realidade, que mensagem é que eu vou passar às minhas filhas, é que eu posso ter assim, percebes, a questão do consumismo. Tu eras assim? Assim, eu já tinha alguma consciência, não era assim tão... Não, não... Mas sim, eu, sim, eu, às vezes comprava uma roupa só porque achava giro, só porque estava na moda e só porque queria vestir. Exato, sim, sim. E repara, e está tudo certo? Sim, a questão é que eu se calhar não precisava de comprar quatro pares de calças em dois ou três meses, pronto. Hoje em dia, se calhar compro um par de calças, calhar, às vezes nem uma vez por ano. Certo. Mas é o... Às vezes, eu de antes não pensava tanto, ok, preciso de umas calças, será que preciso mesmo? Esta... Será que preciso mesmo? E porquê que ter filhas te ajudou a colocar essas questões? Porque eu queria dar-lhes o exemplo. Ser o exemplo. E não adianta eu dizer se eu não fizer. Então eu tive que mudar algumas formas de pensar mesmo. Pronto, faz diferença. Sim, porque pensas. Eu, a partir de agora, sou cuidadora, sou educadora. Como é que eu quero que elas recebam os meus ensinamentos e que os assimilem? Exatamente. Não adianta dizer. Não. Não adianta dizeres e depois vais fazer outra coisa. Tudo tens que fazer. Eu digo sempre isso. E é tão bom ser um exemplo. Sabes, faz-nos sentir... Deves-te sentir muito bem com isso, não é? Olha, há uma coisa que eu deixo imenso orgulhosa, que é uma coisa tão simples, que é, portanto, nós vamos a algum lado e vamos comer com o tabuleiro. E eu levanto sempre o tabuleiro. Eu vejo as minhas filhas de 3 e 5 anos, a levantarem o tabuleiro, a querem arrumar o tabuleiro e depois ainda voltam para arrumar a cadeira. Ah. Elas fazem isto. Eu nunca lhes disse para elas fazerem isto. Elas vêm. Elas vêm. Tu há dias fizeste uma partilha tão interessante nas redes sociais, que está a tua filha sozinha, em cima do banquinho, certamente, a mexer ovos. Está a fazer ovos mexidos. E tu, o vídeo é só este, ela está a mexer e tu, de repente, viras-te para ela e dizes, filha, mamá, pode-te ajudar? Posso também mexer? E ela pode. E lá te deu um bocadinho, mas depois quis tirar e quis ser ela a mexer. E a questão é, não sei se ela queimou, se nunca queimou, mas a mensagem que tu querias passar é, pôs-me no lugar da minha filha e o quão desconfortável deve ser elas terem sempre alguém que diz, deixa estar que eu faço, deixa estar que a mãe faz, a mãe resolve, a mãe faz isto, a mãe faz aquilo, a mãe faz aquilo. Que sentimento de impotência é que eu posso estar a gerar na minha filha? Pai, e tu fazias esta reflexão e então o vídeo era precisamente tu a deixá-la fazer e mesmo que o queiras fazer, tu perguntaste-lhe a ela se podias ajudar. Se podia fazer também com ela. Olha como isto é interessante, que é promoveres a independência nela. Sem gerar, tu colocas-te no lugar dela. Sim, e nós às vezes nem sequer reparamos que estas pequenas coisas, atitudes, nós adultos têm muito impacto nas crianças, mas têm, têm muito impacto. E acredito também que foi este lado, esta maternidade, este lado cuidador-educador, deve ter calhado aí numa altura em que tu até decides tirar o certificado da Passive House. Foi isso. Não é engraçado? De forma é que eu podia ainda contribuir mais com a minha profissão para melhorar o mundo em que as minhas filhas vão viver, basicamente é isto. Mas estás a ver como esta missão de propósito é tão interessante que é, a maternidade levou-te para a sustentabilidade, na forma de educar, de cuidar, eu disse, não, eu quero transportar isto para todas as áreas da minha vida, inclusivamente como arquiteta. Sim, sim, sim. Eu tenho que melhorar, há mais para fazer. Exatamente. E até te digo uma coisa, que tu ainda não pensaste, mas eu já estou a pensar por ti. Sabes o que é? Diz-me. Tu és tão boa educadora com as tuas filhas, porque é sério, as pessoas têm que te acompanhar nas redes. Mas também erro muito, atenção, não sou perfeita. Mas sabes o que é um erro? É quando tu fazes sempre alguma coisa que te prejudica e estás consciente disso. Isso é um erro. Agora, quando a gente erra a primeira vez, é uma aprendizagem. Sim, sim. Eu levo muito isso na minha vida. Sim, sim, estamos sempre a aprender. Ok, isto não correu tão bem, o que é que eu posso fazer para melhorar? E tu dás muito essa liberdade às tuas filhas, essa questão dos ovos mexidos, foi só um exemplo entre muitos. E eu quase que te via também, e depois tens este lado da Spassive House, eu vejo-te claramente a lecionar uma cadeira na faculdade sobre o Spassive House, porque tu és ótima educadora. Ok. E tu és paciente. Nunca pensaste nisso? Não, nunca pensaste nisso. Era interessante, nem sei se eu seria capaz. Juntares esta parte da maternidade com a parte da Spassive House e, da mesma forma que educas as tuas filhas, poderes educar outras pessoas que também querem ser arquitetos de impacto e que precisam da tua voz e do teu ensinamento. Só para pensar. Mas eu gosto muito de passar a palavra, de informar, de consciencializar, basicamente olhar para aquilo que eu acho que é bom para mim e passar ao próximo. Sim, e tens outra coisa muito interessante que é, como criativa que és, não é à a pessoa que gostas de viajar, é lá que vais buscar a tua inspiração, não é? Ah, sim, sim, faz toda a diferença. E é muito interessante perceber que também incudes essa criatividade nas tuas filhas. Isso está claramente visível na forma como tu as colocas na natureza. Sim. Vocês passeiam muito na praia. Essa ligação à natureza também. Sim, com os animais, com os bichinhos, o facto de terem cuidado até com as formigas. Elas, e tinha esta pergunta para te fazer, o que é que elas já sabem sobre casas sustentáveis? Falaste-me agora, tem essa só curiosidade. Sabem reciclar, já sabem onde é que tem que pôr o plástico, onde é que tem que pôr a comida, onde é que tem que pôr o composteiro, nós temos composteiro, então elas já sabem o que é que vai pôr o composteiro, nós temos lá no sítio, e elas próprias sabem que aquilo depois dá terra para plantarem, porque nós temos uma hortinha que elas têm com o pai e elas próprias vão percebendo este conceito e o trabalho que dá ver as coisas cresceram, ficam todas orgulhosas quando vamos comer as alfaces que elas plantaram com o pai, por exemplo. Elas entendem o processo. Exatamente, sim. Elas sabem onde é que vêm as coisas. Numa sociedade em que se calhar muitas crianças, e sobretudo as crianças, não sei, digo eu, estou a falar de uma forma genérica, obviamente, quando nós estamos nas cidades, há muitas crianças que pensam que as coisas vêm da prateleira do supermercado. Sim, sim. Então, voltar e mostrar todo esse processo. Sim, até para valorizar. Para valorizar, e para entender como é que funciona. Sim, sim, sim. Elas sabem, em relação a esta questão mesmo específica das casas, da construção de casa, elas têm alguma sensibilidade ou algum cuidado em algum ponto na casa, para além desta parte da compostagem? O cuidado que elas têm é muito este, eu encurto-lhes muito este cuidado da casa, que nós temos, nós todos temos que ter cuidado da casa, não é só a mãe e o pai. É o facto de mantermos a casa organizada, de mantermos a casa limpa, todos temos esta responsabilidade. Por exemplo, despir a roupa não é deixá-la no chão, é levantar, pegar e colocar no cesto da roupa. Todos temos esta responsabilidade, não é só a mãe e o pai. Dobre a roupinha. Elas usam uma roupa e dobram e depois vão vestir. Não é sempre que lhes apetece, como nós adultos, não é? Mas se eu pedir, por exemplo, às vezes elas deixam-me se para ir tomar banho e a roupa ficou no chão, foram-se vestir, não sei o quê, que vão ficar esquecidas, assim, olha meninas, a roupa está ali no chão. Elas vão, eu já nem preciso dizer assim, meninas vão arrumar a roupa. Elas já sabem que têm que pegar e pôr no cesto porque não é suposto a roupa ficar no chão, porque todos temos que cuidar da casa. Por exemplo, chegamos a casa, descalçamos-nos e às vezes não arrumamos logo os sapatos na sapateira e que vai a comando e sapatos. E eu assim, meninas, olha, já estão em muitos sapatos. Elas vão e arrumam, às vezes não lhes apetece, atenção, mas quando estão, também tem um bocadinho a ver a forma como nós pedimos e como nós dizemos as coisas. Se eu disser assim, meninas, ele está tudo desarrumado, vão já arrumar os sapatos? Claro. Elas não vão. Sim. Agora, se eu dissesse assim, olha, meninas, a nossa casinha está tão desarrumada, podíamos arrumar a casa, a mãe vai dobrando aqui a roupa, vocês vão arrumar os sapatos, pode ser? E elas, sim, ok. Trabalho de equipa, nós temos sempre que é trabalho de equipa. Ser mãe tornou-te uma pessoa melhor, com mais impacto? Eu acho que sim. Pelo menos eu trabalho nisso todos os dias. Achas? Eu vou dizer uma coisa, estou a falar contigo há 40 minutos e eu tenho a certeza. e agora pergunto-te para terminar a nossa conversa tão boa, ser sustentável para ti é? É ser responsável e consciente. Responsável, consciente e responsável, consciente e ter essa missão também de... Porque também acho que tens essa função e faz isso tão bem, que é inspirar os outros para agir por um mundo melhor, continuar a partilhar esses pequenos hábitos que tu tens, que realmente quem te segue percebe, mas não é assim tão difícil, não é assim tão Não, às vezes só precisamos ter essa consciência, lá está, estamos, e vermos exemplos. É isso mesmo, eu acho que ter a consciência e outra coisa que eu acho que é importante, para quem quer ter uma atitude mais cuidadora, tem que criar tempo, tempo na sua vida para refletir, sabes? E às vezes o que nos gera ansiedade e é com ansiedade, não são os temas, é a falta de tempo para pensar neles. Sem dúvida. É muita informação e nós perdemos, porque são muitas áreas, eu não tenho que me preocupar só com a construção das casas, nem só com a arquitetura, eu tenho que me preocupar em várias áreas, tenho que me preocupar na questão da saúde, qual é o melhor médico que eu vou escolher, eu tenho que me preocupar qual é o carro, qual é o carro que eu vou comprar, qual é a minha marca, qual é a minha opção. Ou seja, nós temos que procurar a informação de tudo, qualquer área da nossa vida, nós temos que parar para pensar e para nos informarmos e isto é extremamente difícil no mundo hoje em dia, há muita oferta. É, nós temos, eu acho que, definir as prioridades, o que é urgente, o que é importante e fazer uma coisa de cada vez, sem de sofrer, é uma coisa que falamos muito neste podcast, eu acho que as pessoas acabam neste podcast de ouvir as nossas conversas e acho que toda a gente até, ficam felizes, mas depois pode gerar algo, não é, com ansiedade, então eu tenho sempre esta necessidade de dizer, ok, fazemos uma coisa de cada vez, vamos fazendo e vamos evoluindo. É isso. Olha, muito obrigada, foi um prazer enorme ter-te aqui e foi uma conversa muito boa, eu saio daqui de coração cheio. Está bem, gostei muito e espero acima de tudo que seja útil e também obrigada a ler a Romelan, porque é sempre para mim um prazer falar sobre sustentabilidade e de alguma forma influenciar as pessoas. Ah, sim, acredito que influenciaste. Estamos todos juntos sempre para construir um mundo melhor.